Um professor gasta um terço do seu salário com alimentação, meio ou metade do seu salário com moradia e ainda lhe sobram 1.200 reais. Qual é o salário desse professor? Bom, vem comigo, pessoal. Vamos ver quanto ele gasta e quanto ele sobra aqui nessa brincadeira. Vamos lá. Ele gasta um terço mais um meio. Se eu somar isso daqui, o MMC de 3 e 2 vai dar 6. Então, vou colocar o 6 aqui embaixo. E aí, eu vou fazer. 6 dividido por 3 dá 2, então vai ser 2 aqui. Mais 6 dividido por 2 dá 3, então aqui vai ser 3. Ele gasta 5 sextos do seu salário. Beleza? E ainda sobra, e eu vou desenhar para ficar cada vez mais claro para vocês. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele gasta 5 sextos. E 1 sexto, que é o que sobra, equivale a 1.200 reais. Ah, professor, não brinca. Não brinca que com o desenho agora ficou muito claro. Porque esse aqui tem 1,200. Aqui também vai ser 1,200. Aqui também vai ser 1,200. Aqui também vai ser 1,200. 1,200. E 1,200. Sacou? Então, eu sei que o salário dele vai ser 6 parcelas de 1,200. Então, 6 vezes 1,200, não precisa nem de conta. 6 vezes 1,000 dá 6,000. 6 vezes 1,200 vai dar 1,200. Vai ser 7,200 o salário desse professor. E comenta aí se você acertaria essa questão. Gabarito, letra B. Bacana, né? E comenta aí se você acertar. 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 E comenta aí se você acertar.